Fimando por trás aqui a colocação das mangueiras, ó. Essa mangueira, ela sai daqui, tá? Da Mach X5, ponto cadeia. Pode ser overlock, pode ser interlock. Essa mangueira, ela sai daqui, ó. Ela vem aqui, atravessa aqui, pega aqui, ó. Ela vai nesse... Nesse buraco aqui, certo? Aí a mangueira grande, ela vem aqui, passa aqui. E vai nessa parte pra sugar o tecido aqui, o resíduo. E a terceira mangueira... É uma mangueira de respiro, ela sai daqui, ó. Tá? E vem pra cá. Não tem muito segredo, não. A colocação das mangueiras aí, ó. Da Mach X5. Ok? O modelo, ele fica bem aqui, ó. Atrás aqui. Deixa eu ver o modelo certinho. É, não dá pra ver não, mas é a X5. Tá bom? Tá bom? Tá bom?